A Fabíola começa a Hora da Venenosa hoje falando sobre o problema enfrentado por Ivete Sangalo no trio elétrico. E aí, explodiu, teve até explosão. O que que é isso? A Ivete chorou, fez uma declaração que deixou os fãs apavorados. Falou que não vai mais. Não vai mais? É, falou que não volta mais ainda em Salvador. Você tá brincando? Vamos ver, né? Ó, tem esse vídeo aí. A gente vai pensar sobre isso. Será que hoje não avança o despedido em Corujão? Não! Calma, ela vai terminar de falar. Pelo amor de Deus! Não faz isso não, mulher! Ela falou que talvez não voltasse mais com o bloco, né? Então, porque ó, ela tava cantando quando um dos tubos de gás carbônico do trio elétrico dela explodiu. Aí, duas pessoas ficaram feridas. Uma grande fumaça ali se formou no local. Imagina que medo ali, né? As vítimas tiveram ferimentos no braço, no olho, foram atendidas pelo corpo de bombeiro. E por causa da explosão, a equipe preferiu evacuar o trio por segurança, por uma questão de segurança. Claro! E pra piorar, teve uma inclinação no trio. O trio da Ivete começou a inclinar pro lado esquerdo, por causa de excesso de peso. Então, olha quanta coisa que foi acontecendo. A Ivete acabou continuando o desfile ali, mas ela parou de cantar em alguns momentos pra acalmar as pessoas. Tava o pessoal desesperado ali no chão. Crianças procurando os pais, sabe? Pessoas passando mal. Teve reclamações de uso de spray de pimenta. Você tá brincando, rapaz. Aí, o que aconteceu? A Ivete, ela começou a chorar, chegou a chorar. Fez um desabafo. E o pessoal entendeu isso como se fosse uma despedida dela do carnaval. Na hora, ela ficou tão nervosa ali. Quer ver? Vamos ver a Ivete falando. Ivete! O dia do nosso trio, houve uma atrasa. Eu quero dizer, são vocês que estão encher o meu coração de angústia. Não, senhora! O primeiro dia do nosso carnaval, tava tudo certo. Atrasou. Manobra daqui, manobra dali. O cavalinho do nosso carro de apoio, ele destravou. Se eu pudesse, eu descia, carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso. Não chora, manobra dali. Eu tive que obedecer as regras do universo, que fez com que o cavalinho soltasse. E eu tive que obedecer, porque eu sou uma pessoa obediente às regras de lá de cima. Eu não sou maior do que as regras lá de cima. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje não é o nosso despedido? Não! Será que a gente não tem que pensar isso? Não, gente, a gente tem que pensar. Pelo amor de Deus! Sabe por quê? Não faz isso não, mulher! A mulher vai arrebentar com a garganta dela. Outro pra cá, pelo amor de Deus, tadinha. Viu, mas eu acho que a Ivete falou aquilo só num momento de angústia ali. Num momento ali, porque ela tava... É, ela não vai abandonar o carnaval. Não vai, eu acho que não vai. Ela falou ali porque ela tava, como você falou, ela tava nervosa, tava angustiada, viu que tava dando tudo errado ali. Uma filosofada. Gente passando mal, aí ela ficou desesperada, né? Não sei... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.